A Blackview está fazendo um excelente trabalho que de fato é em lançar produtos que são eficazes e novidades e não apenas aquelas mesmices que nós vemos no mercado toda semana. Mas eu estou aqui te trazendo o mais novo lançamento de celular destrutível e compacto da marca, o N6000. Ele estará disponível para venda entre as datas de 24 a 28 de julho, onde haverão, já vou adiantar, 400 peças com um mega desconto no valor de 149 dólares. Pensem nas possibilidades de trabalho de campo com o celular pequenininho, pensem nas possibilidades também para determinados usos, de repente você tem uma mão pequena demais para aqueles celulares enormes que não conseguem alcançar lá em cima nunca. E alguns destaques do N6000 são, ele é do tamanho de um cartão de banco com menos de 7 centímetros e pesando 208 gramas, possui processador MediaTek Helio G99, display de 4.3 polegadas, 540x1200, 8 GB de RAM para 256 GB de ROM, sendo ambos expansivos, Android 13, 16 megapixels de câmera frontal, 48 megapixels de sensor principal, terídio de 3.880 mAh recarregada, utilizando 18 watts, possui NFC, OTG, GPS, enfim, completasso. E claro que não poderiam faltar as máximas proteções possíveis que a marca te entrega. Vale citar que eles já estão preparados com a provável digital tax, então vocês já estão lendo na tela inclusive o que eles colocam ali traduzidos para a gente. É praticamente assim, comprou, você já está sabendo, você vai ter que pagar a taxa, então não adianta depois, pô, recebi, fui taxado, quero receber e ter o reembolso. Provavelmente haverá mais algum desconto no dia de lançamento e eu vou voltar aqui para trazer esse desconto, essa novidade maior. Então se você não está inscrito nesse canal, cara, não perde tempo não, se inscreve, porque todo mês, pelo menos umas duas vezes no mês, eu trago novidades de lançamento não só da Blackview. Também não se esquece de deixar seu like nesse vídeo e comentar aqui a palavra bárbara. Te aguardo aqui uns diazinhos com o lançamento de mais um vídeo review aqui no canal. Forte abraço, doma origatou, gozai macha.